E aí, parças! Hoje vou estar ensinando vocês a como estar trocando a linguagem do seu aparelho Android para português do Brasil, mesmo que o seu aparelho não suporte essa linguagem. Aqui, no caso, eu falei português do Brasil, mas o método que eu vou estar mostrando para vocês vai funcionar tanto para português do Brasil, português de Portugal ou qualquer outra linguagem que você quiser tentar colocar. Mas, antes aqui de começar, vou explicar a minha situação. Aqui, como vocês estão vendo, eu estou na ZUI, esse aqui é o meu aparelho, e essa ZUI aqui é a versão chinesa. E a versão chinesa da ZUI não vem com o português. Você pode ver que só vem o chinês, no caso tradicional, depois simplificado, e o inglês, a gente não consegue colocar a linguagem em português. Mas tem um método que a gente pode fazer para estar trocando a linguagem do sistema, fazendo uma forçagem para estar trocando a linguagem. Esse método aqui, ele vai depender muito do seu aparelho. Em alguns aparelhos aqui, esse método vai funcionar 100%, ele vai pegar com a linguagem 100% em português. Então, é muito bacana, dependendo do seu aparelho. Mas, do mesmo jeito que dependendo do seu aparelho, pode ser que esse método não funcione. Ele só troque a linguagem dos aplicativos que estiverem instalados. Já uma grande vantagem, por exemplo, se você está com o seu aparelho, ele está em inglês, O Facebook, automaticamente, vai ficar em inglês, por causa do seu aparelho ter inglês. Mas, usando esse método, mesmo que o seu aparelho não troque da linguagem do inglês, Talvez os aplicativos, como o Facebook, o Instagram, eles vão forçar a lerem como português. Então, já é um grande avanço aí. Então, dependendo do dispositivo, ele vai funcionar 100%, vai trocar tudo. Mas, dependendo do dispositivo também, ele só vai trocar a linguagem dos aplicativos. Então, tem que fazer o teste para ver como está funcionando. Ok, vamos para a derrolação. Então, como que a gente faz esse método aqui para estar forçando a troca de linguagem? Infelizmente, para estar forçando a troca de linguagem, é preciso que você tenha acesso ao ADB. Então, você vai precisar de um computador para poder fazer a troca de linguagem. Aqui, no caso, se você estiver no Windows, eu recomendo que você assista esses dois videozinhos aqui. O primeiro vídeo de como está instalando e configurando o ADB no Windows, e depois de como está atualizando ele. É altamente recomendável que você faça os dois processos antes de começar aqui com a troca de linguagem. Caso você tenha root, você não precisa fazer a configuração de ADB. Mas, caso o seu aparelho está sem root, você só vai conseguir trocar a linguagem usando o ADB. Então, aqui no meu caso, o meu aparelho está sem root. Então, eu vou ter que fazer usando o ADB mesmo. Aqui, eu já estou com o ADB configurado, já estou com o ADB instalado. Então, eu não vou me preocupar com isso daqui. Mas, vamos agora lá para o dispositivo novamente. O que você vai fazer aqui? Você vai abrir a Play Store. Só você abrir a sua Play Store e procurar por esse aplicativo chamado MoriLocari 2. Ele que vai estar possibilitando a gente fazer a troca de linguagem. Aí, você vai nele e marca no botão de install. Ele é um aplicativo bem leve, então ele vai se lá rapidinho. E, terminado, é só você tocar no botão de abrir ele. E aqui, você coloca a linguagem que você quer trocar. Mas, como vocês podem ver, ele não tem o português. A gente tem que colocar manualmente. Então, você toca naqueles três pontinhos ali em cima, marca ADD Locale. E agora, ele vai aparecer, ó, linguagem. Apareceu ali em inglês. Você toca nesse ISO aqui, ó, linguagem, toca no botão. E agora, você procura aí pelo português, que é a linguagem que a gente quer colocar no nosso dispositivo, né? Então, só procurar pelo português. Já, já acho o português aqui. Vamos ver se você achou. Aqui, ó, português. E agora, country. Você toca de novo no botãozinho e procura por Brasil, que é o país que a gente está no caso, né? Então, primeira opção, língua. E segunda opção, a região que você está aqui, no caso, é o Brasil. E aqui, você pode colocar um apelido para essa linguagem. Aí, eu vou colocar, tipo, PT, PT, BR, por exemplo. Opa, PT, BR. E botão de adicionar. E aparece ali, ó, PT, BR. Quando eu trocar no PT, BR, ó, ele vai aparecer Permission Denied. Por que que aparece Permission Denied? Porque a gente precisa dar as permissões para o ADB poder trocar a linguagem aqui. Se você tiver root no seu dispositivo, você pode marcar esse User, Super User Privilege. Mas, aqui, como eu estou em root, eu vou tocar nesse Show How to Use PM Command. É só você tocar e ele vai vir nessa telinha aqui. Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar o cabo USB do seu computador. Aqui, no caso, eu já peguei o cabo USB, ó. Como vocês estão vendo, já estou com o cabo USB. E eu vou só plugar o meu aparelho aqui no cabo USB. Como vocês já podem ver, a minha depuração USB aqui, ó, ela não está ligada. Eu vou ter que ligar a depuração USB também. Então, eu vou te ligar aqui a depuração USB. Configurações, ó. Sobre o dispositivo. Você tem que procurar agora como que liga a depuração no seu dispositivo. Em alguns aparelhos, pode ser um pouquinho diferente. Aqui no meu, ó, eu acho que é detalhes técnicos. Vai ter aqui, ó, Zowie Version. Apareceu aqui. Pronto. E aí, eu consigo ligar aqui a depuração USB, ó. Opções. Opções de desenvolvedor, ó. Developer Options. E aqui, ó, eu deixo ligado, ó, a depuração USB. Na verdade, o meu já estava, eu nem vi. Mas, ó, como vocês podem ver, a depuração do meu dispositivo já está ligada. Você vai ter que ligar a depuração no seu aparelho também. E já está certinho. Então, o que eu vou fazer agora é só tirar o celular aqui de lado, ó. Tchar o celular aqui no roteador mesmo. E vamos executar o comando, ó. Eu vou abrir o iniciar. Vou escrever CMD. Vou abrir aqui o prompt de comando. Com o CMD aberto, a gente vai ter que dar as permissões lá para o aplicativo do More Locale. Então, a gente vai ter que digitar um comandozinho. O comando que a gente vai digitar é esse daqui. É um comandinhozinho um pouco grande. Vou tirar esse comando na descrição do vídeo. É só você copiar e colar. Então, eu vou dar direito aqui, ó. Copiar. E vou colar o comando aqui, ó. Só você apertar o botão direito aqui na tela que ele já cola aqui. Na verdade, não está colando. Deixa eu copiar de novo, ó. Ctrl A, copiar. Deixa eu colar aqui. Aí, agora foi. E é só você apertar Enter. E já era. Você pode ver que não apareceu nenhum resultado. Já está tudo certinho. É só você desplugar, ó. O seu aparelho daqui, ó. Desplugou. Vamos desbloquear aqui a tela. Deixa eu vir aqui. Desbloquear a tela. E agora, vamos abrir o aplicativo do Mori Locale. Agora, quando você trocar para a linguagem que a gente tinha marcado, ele vai fazer a troca. E com a troca feita, o que acontece? O seu dispositivo, ele fica aí em português, né? Então, eu vou fechar aqui os aplicativos, ó. Abro o aplicativo de configurações. Aqui ele não trocou ainda, ó. Eu vou reabrir. Aqui talvez ele tenha alguns cachês, né? Mas, ó. Você pode ver que ele está em português, ó. Tela, som, apps. Sendo que o meu dispositivo, ele não suporta a linguagem, ó. Está marcando lá em inglês ainda. Só que, ó. Você pode ver que ele está com a linguagem em português. A Play Store também. Não sei se vocês perceberam no começo do vídeo. Ela estava em inglês também. E agora, ó. Ela está totalmente em português. Eu já estou aí para você. Recomendado para você. Então, bem bacaninha. Você pode ver que no aplicativo de configurações ela pegou 100%, quase. Aqui na barrinha, ó. Janeiro, 15, quarta-feira. Também está certinho. Os ícones aqui da barrinha, você pode ver que não trocaram. Não foi tudo que deu para trocar, mas a maioria das coisas deu para trocar. Um aplicativo, sei lá, relógio. Vamos ver se ele trocou. Ó, Concordar. Está vendo? Londres, não sei o quê. Está vendo que a maioria dos aplicativos ele conseguiu trocar a linguagem. Inclusive, o aplicativo de configurações, né? Sobre o dispositivo, ó. Tem umas coisas que estão em chinês e ainda não é 100%. Mas, ó. Informações regulatórias, informações legais. Está em português. Então, muito bacaninha, né, pessoal? Para você estar trocando a linguagem do seu dispositivo. Então, é basicamente isso daí, pessoal. Valeu aí pelo brincador para estar recomendando esse aplicativo para a gente. Bem bacaninha para você estar fazendo a troca de linguagens. Principalmente se você comprou um aparelho chinês, né? Que não tem a linguagem em português. Dá para você quebrar o galho trocando a linguagem usando esse método. Então, é basicamente isso daí, pessoal. Bye, bye. Tchau, tchau.